Se você é uma jovem adolescente nos anos 80 e gosta de comer pessoas literalmente, talvez você esteja no novo filme de Luca Guadaguiro. Guadaguiro. Estamos falando de Bonzanon. Bonzanon. Até os ossos. Até os ossos. O que é uma mentira, porque ninguém come ninguém até os ossos nesse filme. Ninguém come ninguém. Ah. É o que eu queria ver. Não mostra, né? Não mostra. Não mostra. Tem só referências desse nome no filme, né? Mas queria ter visto. Queria ter visto também. Queria ter visto, sim. Na verdade, não mostra muito, né? Não, na verdade. A parte canibal. Mostra uma mordidinha ou outra ali e tal. Um sanguinho ali, mais ou menos. Não é mesmo? Uma coisa meio soft gore. Se é que isso existe, né? É, é, é. Não é mesmo? Se é que isso existe, é, exatamente. Inventando aqui, é o soft gore. Se é que isso existe, é isso aí mesmo. Eu diria que, então, Bonzanon é um soft gore. Um soft gore. Não é mesmo? Mas antes de falarmos sobre esse filme maravilhoso... Você tem que começar 2023 ajudando a gente, né, Ed? Verdade. Se inscrevendo nesse canal, né, Ed? Tem que se inscrever no canal, tocar no sininho para receber notificação e para ver todos os vídeos aí do Hermes Podcast, né? A gente tem Instagram, TikTok e Spotify, que o Ed vai apontar a câmera, mostrar aqui para vocês. Só se apontar a câmera, ir lá no Spotify e se inscrever lá também. Então vamos falar aí, Ed, de Bones and All. Ah, você já ouviu falar de Bones and All? Bones and All não tinha ouvido falar. Do filme ou você diz da... Do filme, do filme, assim, viu o trailer antes? Eu tinha ouvido falar que era um filme que estavam falando muito, assim, dele, porque tinha essa questão do canibalismo e tal, né? E estava meio tecno alto quando eu ouvi falar, porque estavam falando daquele, não sei aquela Hammer, um ator que pratica canibalismo aí na vida dele pessoal, né? É que, assim, teve uma pira que o Luca Guadaguin, eu vou falar Guadaguin, talvez não seja isso, me pergunte. Ah, ele fez um filme dele, né? Ele fez o Call Me and Pay Your Name. Ele fez o Me Chame Pelo Seu Nome com esse ator. Esse ator, exatamente. Que foi acusado de canibalismo. Canibalismo, exatamente. Tem até um doc agora na HBO que mostra essa história dele, é verdade? Exatamente. Então, assim, eu acho que esse filme, Bones and All, ele é uma adaptação de um livro. De um livro, exatamente. Então não é... Foi só uma coincidência, né? É, foi uma coincidência. Uma infeliz coincidência. Uma coincidência, exatamente. De termos um ator canibal em Hollywood, não é mesmo? Que coisa muito estranha. Foi muito louco, né, essa parada aí. Quando saiu, assim, eu falei, nossa, meu... Negócio estranho. Não, realmente, não dá pra ser mais estranho do que comer... E esse filme, assim, quando eu peguei pra assistir, eu falei assim, nossa, acho que eu vou ficar um pouco... Mas ele não é tanto, assim, né? Ele não é tanto, assim, não. Ele não é tanto, assim, não. Bom, mas deixa eu falar uma sinopse antes de tudo. Fale, fale. O amor floresce entre uma jovem à margem da sociedade e um vagabundo marginalizado enquanto eles embarcam em uma odisseia pelas estradas secundárias da América. Se você vê essa sinopse, você fala assim, ah, que filme bonitinho. Road trip. Road movie, assim, ó. Road movie, exatamente. Tranquilo, filme de estrada. Filme de estrada. Só que tem a parte que eles comem pessoas. Comem pessoas. Literalmente, eles comem pessoas. São canibais. São os devoradores. Não é mesmo? E eles se reconhecem pelo cheiro. Esse foi um negócio que eu achei interessante. É, quase um X-Men. É, assim, eles sentirem o cheiro das pessoas que se alimentam de outras pessoas, né? É, isso foi bem interessante. Não foi muito desenvolvido isso, né? Desenvolvido, não foi muito desenvolvido. É, porque, assim, o filme, ele é muito baseado nos dois ali, que é o... A Marin... A Marin... Marin. Marin e o Lee. E o Lee, exatamente. Que são interpretados pela Taylor Russell e o Timothee Chamalee. Timothee Chamalee. Né? Famoso Timothee Chamalee aí de novo, em parceria com o diretor. E o filme foca muito na relação entre os dois. E nessa questão de como se adaptar à vida regular ali, né? Como sobreviver sendo dois canibais. Dois canibais. Não é mesmo? E como a sociedade, obviamente, não aceita isso, né? Então, como viver? E que, na verdade, não é nem uma questão no filme, né? Essa parte da sociedade com eles, assim, né? Não é. Porque eles... Como eles se alimentam do que talvez eles matam... Porque você também não vê eles matando muita pessoa no filme, né? É por isso que eu tava falando. É muito focado na relação dos dois. É muito focado na relação dos dois. E vou falar pra você, uma relaçãozinha, assim, química nenhuma... Você não gostou? Eu não gostei. Achei o quê? Senão não é demais. Achei sem química os dois, assim, sabe? Eu achei que faltou um desenvolvimento ali, sabia? Porque ficou uma coisa meio, tipo assim, ah, você apaixonou. Ah, você come gente, eu também como, vamos ficar. É, foi tipo isso. Exatamente, exatamente. Não foi uma conversa, é? Foi, foi, foi bem isso. Mas, assim, o que eu senti falta no filme foi ter consequência dos atos. Porque nada tem consequência. Nada tem consequência. Eles matam uma pessoa, roubam um carro, deixam o corpo jogado. E viajam... Viajam... Estados Unidos inteiro e ninguém... E nada acontece. Não existe uma polícia, uma investigação. Eles vão deixando rastro de corpos mutilados pelo caminho. Exatamente. Encontram outras pessoas que fazem isso e nem nada acontece. Não é uma realidade que, tipo assim... Putz, será que a gente tem medo de sofrer alguma coisa? Ser pegos pela polícia? Não, 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 não tem. Nada acontece. Tem um medinho dela, assim, mas só que também é bem superficial. É, mas, tipo... É bem superficial, bem superficial. Não tem uma polícia no filme, praticamente, assim. Não tem, não aparece... Aparece uma vez, assim, quando ela tá lá... Quando ela tá no restaurante lá, mas, tipo... A música dá uma mudadinha de clima, mas você afasta, você pensa, mas não acontece nada. Sim. É, assim... Isso que eu senti falado no filme, só. Assim, é um pouco mais perigoso. É, ele não é. Ter essa prática. E ele tem como gênero terror, até, né, cara? E é meio nada de terror, assim, né? Não acho que seja terror. Não, é. Também acho que não tem nada de terror no filme. Eu acho que é um drama. É um drama. É um drama ali, um drama adolescente. Porque, na verdade, é a caça dela pela mãe, né? Pra entender por que que ela é daquele jeito, né? Sim. Então, é mais um drama do que um terror, né? Na verdade. Assim, o filme não vai te explicar nada. O filme não te explica nada. Tipo assim, ah, você quer saber por que que eles comem? Será que eles são um outro tipo de ser humano? Será que eles são vampiros? E a luz apagou? Ah, a luz apagou. Não tem problema. Não tem mais recortes pra mim. Mas... Será que eles são alguma coisa, assim, que é uma fábula? Não sei. Não vai te explicar. É, não dá pra... Porque a menina que escreveu o livro, ela é escritora de livros assim, né? De histórias de viagem. Então, ela só, acho que, introduziu essa parte do canibalismo aí pra dar um tchan na história dela, assim, sabe? Sim. É, faz sentido. Mas, assim, eu gostei do filme. Eu achei o filme gostosinho de ver, assim, ele é bonito, né? Ele é bonito, é um filme bonito. É, não sei se foi feito em película ali, mas é muito bonito a fotografia, né? Tem lugares bonitos, né? Que são filmados. É, toda parte do road, né? Das estradas, eles são muito bonitos. Sempre um filme de road, assim, de road trip, é bem bonito, né? Uhum. Então, tipo assim, agora vamos falar, assim, do... Pra mim, o grande destaque do filme. Michael Rylans. O Sully. O Sully. Mark Rylans interpreta o Sully, eu acho que, assim... Rouba a cena, rouba a cena, rouba a cena. Quando ele aparece, aí sim você tem medo. Medo. Né? Dúvidas sobre o que eles podem fazer, né? Com as pessoas. Eu acho que o bagulho é... Meu, quando ele aparece, ele rouba muito a cena. E porque ele realmente representa o que eu queria aqui. É o perigo, né? É. Ele representa o perigo. Porque não tem, né? No filme. E, na verdade, ele representa o perigo não é nem pros... Pros que não... Pros que não comem humanos, né? Ou não são canibais. É pros canibais. Pros próprios canibais ele representa o perigo, né? O que não dá pra entender muito bem, porque ele disse que não comia pessoas, os devoradores. Ele não come os devoradores. Porém, no final ali, né? No final, acho que ele entrou numa frenesi de loucura ali. Mas eu acho que ele tava mais apaixonado pela menina. Sim, sim. Acho que ele é nem apaixonado. É a companhia que ele não tinha, que ele não teve, acho que, durante toda a vida. É. Ele sentiu aquela companhia quando ele dividiu a senhora lá no começo do filme. Uhum. Acho que aquilo fez ele falar assim, não, eu preciso ter uma pessoa do meu lado. E quando ele perseguia ela e via ela com o Lee, ele ficou meio desesperado e partiu pra cima dela, né? É, sim. E no final, não dá pra saber se o Lee tava vivo ou morto, né? Você acha que ele morreu? Eu acho que ela comeu o Lee... Inteiro. Até os ossos. Até os ossos. Eu acho que aconteceu isso. Ela, não só ele, ele e o Sully. Ela comeu os dois. Porque depois você pode ver que no final tá tudo limpo no quarto, né? Sim. Não tem mais nada, não tem rastro de nada, assim. Nada, nada. É, então, fica a dúvida aí, porque realmente... É, fica essa dúvida, porque você não mostra, né? Não dá pra saber. E no final mostram, a última cena é os dois sandadinhos lá no Porto do Sol. É, exatamente. Então daí você fica, ah, será que morreu? Será que não morreu? Não sei. Mas eu acho que eu interpretei essa parte do canibalismo aí, ó, como é uma alusão a nossas relações, né? Relações de pessoas aí que nós comemos e somos comidos. Comemos e somos comidos. Não é mesmo? Não literalmente nesse caso. Mas assim, no caso de... A gente tem relações e relações. É, exatamente. Algumas relações são breves, outras são mais duradouras, outras são muito difíceis, outras são fáceis. É. Outras são até os ossos. Exatamente. Outras são só uma mordidinha, entendeu? Então eu acho que eu fiz um paralelo. É, o filme tem, tem... Acho que fora essa parte do canibalismo, ele tem uma mensagem pra trazer, né? E pode ser... E seja essa. E seja essa. Você achou que era isso, mano? Eu acho que é isso, sim. Porque assim, né? Se você for levar o pé da letra, você vai... Ah, o cara quer comer outra pessoa, só aí acabou. Mas levando no outro lado, no lado psicológico, você pensar na história, tem mais por esse lado mesmo. É, o primeiro cara que a gente viu ali comendo é o cara lá do... Do Mercadinho. Do Mercadinho, exatamente. Então vamos interpretar então que ele teve... Foi uma briga, uma relação, briga. É, uma briga. Né? O depois, o outro cara que a gente vê é o cara lá do... Do Parque de Diversões, né? Do Parque de Diversões, exatamente. Que daí ele teve um lance. Ele teve um lance com o cara. Então assim, todas as vezes que aparece uma morte, tem uma relação. Tem uma relação. Tem um contato além do... Tipo, não é só a morte por morte. Não, não. Tem uma relação dele com a pessoa e da pessoa com o mundo, né? Sim. Porque o cara do Mercadinho, ele não era um cara gente boa. Uhum. Exatamente. Ele já era um cara que vivia sozinho ali, fazia várias coisas. Com certeza devia fazer alguns crimes, porque a casa dele era uma zona de bagunça. É, verdade. Então ele... Lógico que ele não escolheu pegar o cara, porque o cara fazia isso. Não, não. Isso é na história do filme. É, foi um negócio. Então, mas eu acho que isso deixa mais claro que realmente tem uma relação... É... Tem a ver com as relações das pessoas. Com as relações das pessoas, exatamente. Exatamente. Então tipo, com o pai, que foi a primeira pessoa que ele comiu ali. Primeira pessoa, que o pai dele também era um... O pai dele também era. Então assim... E é um negócio que passa de geração em geração, né? É pelo sangue. É pelo sangue, né? É a mãe dela. A mãe dela, é. A mãe devorou os próprios braços, né? É. Você vê. Isso é uma pira. É, rápido. Quando você mostrou aquela mulher com os braços, eu falei, nossa. Mas assim, eu achei o filme bem dirigido, assim. Ele focou nisso, focou na relação dos dois. Acho que funciona ali pra filme de romancezinho, dramático. E tem toda essa parte do gore, que é interessante. Que é pouco também. Não é muita coisa. Não é muita coisa. A atuação do Pete, acho que é Pete. O que eles encontram no Mississippi lá, que é um cara tudo sujo, com policial. Eu não lembro o nome dele, mas a atuação dele eu achei muito boa. Foi curta, mas foi muito boa também. Mas é isso. Eu acho que é um bom filme. Eu acho que é um bom filme também. Dá pra você gastar com as duas horinhas aí assistindo esse filme, não é mesmo? Duas horinhas, duas horinhas e quinze minutos, eu acho. Duas horinhas. Mas então fala uma nota aí, então, Arthur. Cara, primeiro eu vou falar das notas no Rotten. Ah, tem várias notas? É, eu vou falar de várias notas antes da gente dar a nossa nota. Vamos ver. No Rotten, a crítica deu nota oito pra esse filme. Olha. E a audiência deu nota sete. Então, uma boa nota, hein? E no IMDB tem nota sete também. Dá pra você tirar a sua média aí. Eu, aqui, pro Hermes, eu vou dar nota sete pra esse filme também. Olha, eu vou dar nota sete também, então. Nota sete. Eu acho que é um bom filme de nota sete, não é mesmo? É, eu acho que é um bom filme, dá pra você assistir, dá pra você curtir. Dá pra você assistir, exatamente. Tem boas atuações. Se você tem uma, talvez um negocinho com sangue, assim, você vai sentir meio um pouquinho de nojo, assim. Porque tem umas cenas que eles dão umas mordidinhas gostosas ali na cantinha. As mordidinhas, as mordidinhas. E tal. Mas é um filme que dá pra assistir, sim. Dá pra assistir tranquilo. Então é isso, nota sete para bônus and all. Bônus and all. Até os ossos. Até os ossos. Se você quiser ver esse ou o outro também, é o mesmo filme. Dá pra ler o livro também, se você quiser ler o livro. Eu até peguei aqui o nome do livro, é o mesmo nome. É o mesmo nome. Bônus and all. Bônus and all. Até os ossos. Da Camila de Angelis. Camila de Angelis. Então se você quiser assistir, lê o livro aí. Lê o livro. Então se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o seu dislike. Deixa o comentário aí sobre bônus and all. E o que você achou do filme. E segue a gente. Se inscreve no canal. Segue a gente também no Instagram e no TikTok. E vai lá no Spotify também. É só apontar a câmera aqui nesse código. Você vai lá e se inscreve lá também. É isso aí, Ed. É isso aí. Então galera, fechou. Até semana que vem. Até mais, gente. É nóis. É nóis. É nóis.